A economia da Argentina foi destruída pela política da ditadura militar e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo. As privatizações e a abertura da economia levaram a uma quebradeira total no país. Fábricas fecharam, empreendimentos foram abandonados, trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. O panelaço no final de 2001, que derrubou três presidentes da república em duas semanas, levou às ruas cidadãos da classe média, que da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país. Avalo, de la rua, Dualde, todo rucau, é pior que o que han feito os bancos extranjeros. Porque estes tipos han passeado as empresas argentinas e deixaram sem trabalho os argentinos que estão morrendo de hambre, queridos. Os argentinos têm que ser consciente e estar na Plaza de Mayo e não sairmos de lá, Mientras não deixemos a todas estas ratas salvagens que estão usurpando o poder. Os assassinos, igual que Dualde, os narcotraficantes, os duende. E tudo o que vocês podem acrescentar são destruídos, jubilados, famílias completas, desocupadas e os trabalhadores estão destruídos. Eles roubaram os ahorros, assim como que os roubaram a mim. Eles roubaram a todo o mundo. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. Para o economista Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. Agora, essa história que os Estados Nacionais estão diminuindo a importância é uma história da carochinha que os países ricos nos contam. Porque o Estado Nacional, por exemplo, norte-americano, vai muito bem. Inclusive, digamos, bem do ponto de vista de força do Estado, com gastos militares como nunca houve antes, com um empenho direto, digamos assim, dos agentes comerciais, do governo americano para defender os interesses das empresas norte-americanas, o que é normal, aliás. Então, agora, aí eles nos dizem, não, o Estado não tem importância. Quer dizer, não estou dizendo que eles, norte-americanos, mas esses pensadores da globalização muitas vezes nos dizem isso. Isso é que, digamos, é crer quem quer ser enganado. O que nós estamos estudando aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que, se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascar os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho Norte-Americano, Charles Kennerham, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora, enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. Para fazer as coisas concretas como possível, nós comprimos todos os produtos das fábricas que estamos falando. Este vestido vende por R$14.99, e as mulheres que fizeram o vestido foram pagadas por R$3. Liz Kleber e as jacias foram feitas em El Salvador. As jacias são R$178, e os trabalhadores foram pagados R$74 para cada jacia que eles fizeram. Alpine car stereos, R$31 an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta, e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparelho de Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização, por conseguir enxofarmos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. Um bilhão e meio de pessoas ganham menos de um dólar por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô amigo, alô chefia Seu futuro não pode ser decidido a revelia Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia Mais ou menos 50 anos eu diria Alô amigo, alô chefia Seu futuro não pode ser decidido a revelia Se o presente é omisso, aí fica difícil Tem que botar a mão na massa Dar um jeito nisso, nisso A humanidade se divide em dois grupos O grupo dos que não comem E o grupo dos que não dormem Com receio da revolta dos que não comem Josué de Castro em Geopolítica da Fome A gente descobriu uma coisa importante É que a gente produz muito mais comida do que pode comer Tanto que na Europa A comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida E castiga a quem produz mais do que as cotas estabelecidas Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos É a questão de distribuição Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia Os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar Se certas condições políticas não fossem preenchidas No caso do próprio Brasil Se há uma parte da população que não come corretamente Isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade Não é que não haja alimento Não é que não se possa distribuir os alimentos Apenas nós decidimos que alguns não devem comer Porque acaba por ser uma decisão Que se depois de tantos anos A gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome Que me parece uma vergonha Apenas nós decidimos que alguns não devem comer